Você não tem limites, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo o tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo o que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Você não tem limites, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo o tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo o que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Eu tô falando sério Saiba eu também te quero Se você me quer, saiba eu também te quero